Música Pois hoje viemos aqui à rua Julio Diniz, à zona da Boa Vista, também passamos pelo mercado de bom sucesso, viemos falar com comerciantes, entramos em cafés, falamos com muita gente, fomos muito bem recebidos, como tem sido o hábito, viemos aqui também com as candidaturas às duas juntas que estão envolvidas, exatamente nesta zona, e tivemos oportunidade de ouvir as preocupações do comércio tradicional, que aliás estão contempladas nas propostas que temos para a cidade, muitas preocupações relativamente à necessidade de harmonizar horários, de tratar da limpeza das ruas, de conseguir critérios relativamente à iluminação. Vamos ver o mercado de bom sucesso, falar também com as pessoas que lá estão, verificamos que as pessoas estão satisfeitas e portanto é uma reabilitação que valeu a pena exatamente, porque as pessoas neste momento dizem que estão a vender bem, isso é um bom sintoma, e portanto foi uma tarde passada a falar com os cidadãos do Porto, por quem nos fomos presentes. O que eu decidi hoje, o pai lhe vou dar o voto a ele? Vai! Está bom? Olha, eu vou votar no senhor, eu vou lhe dizer porque o senhor foi sempre que vendeu, sempre quando me estabeleceu, ali na Liga, o seu festivo sempre apresente, porque o seu povo não se escuta em Liga, é verdade. E pode acreditá-lo, pode vir nos jornais, pode vir na internet, o senhor vai ganhar. Muito obrigado. Muito obrigada. Primeira semana, não houve? Muito obrigada. Muito obrigada. Pode mandar o que quiser, o senhor vai ganhar. Olha, está gostoso de ganhar. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto